Acompanhando os trabalhos legislativos na sessão dessa terça-feira, 31 de agosto, agora vamos falar com o vereador Eudes Assis. Vereador, o senhor apresentou hoje requerimentos, também teve um embate na tribuna também, que debateu diversos temas aqui na Casa de Leis. O senhor pode falar para a população palmense, que nos assiste nesse momento, sobre os requerimentos apresentados hoje aqui na Casa de Leis? Alessandro, nós estamos numa casa muito plural, que a gente se debate de tudo, isso é importante debater, nós estamos vivendo um momento de muita tensão. Um momento importante para o nosso país, para todos os brasileiros, e é um momento que nós debatemos, tem momento que o debate é acalorado, mas com muito respeito a cada um dos pensamentos dos nobres pares. Isso é importante, esse debate, essa lutar para a democracia e para o povo. E tivemos hoje também vários requerimentos aprovados, e um deles foi o asfaltamento da entrada da BR, que vai para a parecida do Rio Negro, ao cemitério, que dá 1.400 metros. É um requerimento de grande importância, são dezenas e centenas de famílias, que quase todo dia vão ali, naquele momento aquela poeira, aquela angústia já do calor. E esse requerimento vamos trabalhar, para que a prefeita possa atender e dar essa qualidade naquele momento de angústia, que as pessoas vão para poder ali sepultar seus antes queridos. E temos outros requerimentos, como a questão dos lotes indeiros, da desafetação, da mudança de uso de solo, que é um debate muito profundo, e um debate de grande interesse, da nossa gestão em um todo, sendo que a prefeita Cintia está atuando em todas as partes da gestão do município, fazendo justiça, onde houve muitas injustiças no passado, e colocando, alinhando a gestão aos interesses da sociedade e do povo palmeense. E nós estamos aqui como vereador da sua base, sou vereador da base da prefeita, e sempre estou na tribuna defendendo ela e defendendo o trabalho que ela vem fazendo, porque ela é uma gestora muito atenta à gestão, e ela sempre está participando e sempre ouvindo, com ouvido muito aguçado, a população. E eu tenho acompanhado esse trabalho da prefeita, e ela pode contar aqui 100% com o vereador que é da sua base, do seu partido, e nós estamos atentos também à demanda da sociedade palmeense, isso é muito importante, o parlamentar está no link ligado com o povo, e trazer projetos que venham a desenvolver a cidade, fortalecer a economia, geração de emprego, arrecadação para o município, e hoje os projetos que eu apresentei, todos eles, é de grande importância para o município de Palmas. Falamos com o vereador Eudes Assis, aqui durante a sessão dessa terça-feira, 31 de agosto, e agora você vai poder acompanhar na íntegra o discurso que ele fez aqui na tribuna da Câmara. Nobres pares, imprensa, nobres colegas, a nossa população presente, e todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu vou começar, senhora presidente, o debate está bom, hoje ele está gostoso, vereador Folha, vereador Solange, Rubens Uchoas, Eu vou começar, senhora presidente, dizendo, herança maldita, herança maldita que o Brasil recebeu, depois de 16 anos de poder, de um governo desastroso, porque na época pegava tudo que era a riqueza do Brasil, e dava esmola para o povo brasileiro, quebraram o Brasil, investindo em países que hoje estão na banca-roupa, países que quebraram, que estão pobres, que o povo está passando necessidade na miséria, por causa desse governo desastroso da esquerda. E quando eu falo, herança maldita, porque o presidente da República, que hoje se encontra no poder nesse Brasil, ele está tendo uma dificuldade grande de poder governar, uma dificuldade grande, porque o Brasil ficou aparelhado, e hoje o Legislativo, o Executivo, está sendo administrado por medidas judiciárias, e muitas das vezes o presidente da República não tem força de poder administrar, porque está aparelhado e acovardado dos poderes legislativos, tanto do Senado como da Câmara Federal, que não toma posição nesse país, senhora presidente. Nós temos visto muitos discursos, o discurso do atraso, o discurso do toma-cama e dá-lá, mas ele não vai imperar nesse Brasil, porque pela primeira vez nós temos visto nesse país um presidente da República que defende princípios, que defende família, que defende a legalidade de um povo e a riqueza, porque nós não queremos virar uma Venezuela, nós não queremos virar uma Argentina, nós não queremos virar uma Bolívia, nós não queremos que daqui a um dia os nossos pobres estejam no latão de lixo e os ricos pedindo esmola. Nós precisamos de manter um país que economicamente tenha força, tenha força sim, mas a questão que se discutiram aqui é do presidente da República, é sim, ele tem muita parte que é dele, mas a Justiça tirou essa possibilidade dele poder governar, mas mesmo com toda a interferência no nosso país, nós temos hoje um país que já vacinou 61% da sua população, 1% a mais do que é o país mais rico do planeta, que é os Estados Unidos. Nós temos um país que hoje dá um grito e a população, porque nós vamos ver isso, dia 7 de setembro e temos acompanhado em todos os minutos a população brasileira se manifestando. E eu não tenho medo de discutir as políticas sinacionais, não, porque eu faço parte de um Brasil, eu faço parte de um momento que eu discuti, que debati muito contra os governos e contra o aumento de bala e transporte, contra o aumento de tantas coisas, contra o aumento de mensalidade no movimento estudantil. E quero continuar hoje como vereador dessa casa, debatendo sim as questões nacionais, as questões estaduais, as questões municipais do nosso município. Não vou me acovardar de hipóteses algumas, porque eu fui eleito pelo eleitor que defende o governo que hoje está, a grande maioria do meu eleitorado. E quero debater sim e deixar aqui que se os governos não se acovardarem do processo, se baixar o ICMS, nós vamos ter um combustível que cabe no bolso do povo brasileiro. Porque esse presidente que está aí, vocês não veem um ato de corrupção dele, você não vê um ato de ilegalidade, pintaram de tudo nessa CPI. Mas cadê que chamaram os governadores? Cadê que chamaram quem tinha que chamar e quem roubou a nossa nação e o povo brasileiro não chamaram. Agora ele não roubou nada não, porque não encontraram nada. Muito obrigado.